O que já te cresce, meu beijo sorriso, o que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz que está em sobra das riquezas E que muito povo eu sei, honrada ser Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das raças e das maçãs É preciso amor pra fudir no sal, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Meu Deus, o que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a paz E morando em frente Vou, velho moreno, meio, tu é prâncio apoiar meu mundo por tantos dias E na longa estrada eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das passas e das maçãs É preciso amor pra poder usar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para o rio Todo mundo ao dia Todo mundo sobra O que a gente chega Não vai embora Cada um de nós compõe A sua história Carta-se e o fim Cada um de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das passas e das maçãs É preciso amor pra poder usar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer É preciso a chuva para morrer É preciso a chuva para morrer É preciso a chuva para morrer